Estamos em Santa Maria de Émeros, há poucos dias de acontecer a Festa do Bolo Podre, a 6ª edição, acontece no dia 3 de março e viemos até cá para conhecer como é que vai acontecer essa bela Festa do Bolo Podre. E para não se explicar, temos aqui o Presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria de Émeros. O que é que vai acontecer no dia 3 de março? No dia 3 de março vai acontecer aqui em Santa Maria de Émeros a 6ª edição da Festa do Bolo Podre, que homenageia um produto, que é o Bolo Podre, próprio da nossa freguesia. Com isso, nós quisemos aproveitar algumas potencialidades que a nossa freguesia tem. Claro que estamos muito gratos por quem vem e que nos visita e tentamos divulgar aquilo que melhor temos. E o que melhor temos é a nossa gastronomia, são as nossas paisagens e é também a nossa gente e os nossos saberes. Mas vamos falar um bocadinho sobre o Bolo Podre. Apesar de só ser a 6ª edição, digamos que esta iguaria já é uma tradição aqui na freguesia. Realmente esta questão do Bolo Podre já se põe e já vem acontecendo há muitos anos. É, digamos que, ancestral. Eu lembro-me da minha mãe que faleceu com 95 anos e quando tinha eu 7 ou 8 anos, já me lembrava-me que na Semana Santa, aqui na nossa freguesia, tínhamos um dia para elaborar os folares e um outro dia para fazer os bolos. Esses bolos eram propriamente os bolos podres que hoje estamos aqui a homenagear e que serviu de partido para esta festa. Qual é a receita? A receita são ingredientes que toda a gente conhece, a farinha, o açúcar, o chá de canela, a laranja, por aí fora. Mas a maior receita e a melhor receita e aquilo que faz a diferença do nosso Bolo Podre para todos os outros é realmente as mãos, os saberes da nossa gente. Vamos ter aqui, no lugar da feira, mais de 30 expositores, pessoas aqui da freguesia e não só. E além disso haverão várias atividades, uma delas é a caminhada, que já é um sucesso. Pronto, nós quando pegamos na ideia de fazer uma festa a um produto nosso, que é o Bolo Podre, também pensamos nas outras vertentes que têm e que são mais valias para a nossa freguesia. E na realidade sabemos que nós temos aqui uma região cinegética de eleição, por isso através também estamos em sintonia com o Clube de Caça e Pesca e vamos ajudar a realizar um evento que é uma largada de perdidos, portanto que privilegia a parte cinegética, como se sabrá. Depois teremos também um percurso de BTT porque achamos que também devemos divulgar às pessoas que realmente gostam dessa modalidade, também devemos, portanto, de alguma forma divulgar as nossas paisagens e poder-lhes dar a oportunidade de nos visitar, mas realmente a nossa atividade de residente é aquela maior e aquela que nós muito nos orgulhamos é a nossa caminhada. É a caminhada das amendeiras em flor, também é uma propriedade característica da nossa zona, muitas outras também, naturalmente, mas da nossa também, e que será a nossa, como disse há pouco, a nossa atividade de residente e a maior atividade que temos. Dizer-lhes que, por exemplo, no ano de 2020, mesmo antes da pandemia, tivemos 620 caminheiros efetivos, depois interrompemos por causa da pandemia, como toda a gente teve que estar parado. No ano passado, com condições meteorológicas adversas, tivemos 420 caminheiros, neste momento, a 15 dias da feira, já tenho 400 inscrições. Pessoas que vêm de todas as partes do país? Do país eu não sou. Eu diria que tenho um grupo grande de caminheiros espanhóis, aqui da nossa vizinha Galiza, os nossos irmãos, de Cienso de Límia, de Verim e outros. Temos muitos de Chaves, naturalmente, aqui das cidades de proximidade, mas também temos de Leiria, temos de Vilar Formoso, temos de Aveiro, temos do Porto, Matosinhos, Guimarães, Praga, temos vários. Felizmente temos muita adesão. Tudo para ver esta paisagem em Forno. Magnífica, magnífica. Dizer-lhes que quando for no dia 3 de Março, esta paisagem vai estar esplêndida, no mínimo esplêndida.